A Lone Quer, número 23, é o número dele, nosso querido candidato Juracy Prenúncios de nova era, é um novo tempo, acredite, número 23, prefeito Juracy Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy, voto 23 Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy, voto 23 Quem tem fé faz mudança, quem tem fé sempre alcança Chegou a nossa vez, bote fé, vamos lá Com Juracy, prefeito, além quem vai mudar Pelo sorriso de nossas crianças, bote fé, bote fé na mudança Não esqueça o refrão, Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy Voto em Juracy, voto 23 Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy, voto 23 Olhe bem a cidade, olhe bem o lugar O destino da gente, a gente pode mudar A Lone Quer, quer renovação Na política, na saúde, na educação Tá na sua mão, com 23 a solução Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy, voto 23 Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy, voto 23 Voto em Juracy, pois representa o novo Homem de Deus que vive para o povo Vamos construir nosso caminho Tá com o povo E o vice Josino Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy, voto 23 Êêêê, eu já decidi, voto em Juracy, é 23 Vinte e três Vinte e três Vinte e três Vinte e três